Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, pra nossa receita de hoje, eu já vou estar fazendo um mousse de mamão, viu? Eu tô com um mamão aqui bem maduro, ó, bem maduro mesmo, tá? Um mamão pequeno, vou usar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, apenas isso, viu? Deixa eu despejar o mamão bem maduro aqui, ó. A caixinha de creme de leite, esse mousse fica maravilhoso, viu, gente? E super fácil de fazer, tá bom? Ó, vamos estar colocando o leite condensado. Ó. Agora a gente vai bater. Tá pronto, gente. Olha como ficou super cremoso. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui, ó. Olha. Hum. Hum. Agora a gente vai estar provando. Deixei na geladeira, assim, por uma hora, uma hora e meia, viu? Bem gelado. Maravilha. Delícia, viu? Delícia pura. Esse mamão tava bem madurinho, viu? Se puder, faz com ele bem madurinho. Muito bom. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um meu forte abraço e meu muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.